Ela é a abelha rainha, uma estrela, as outras vezes são os angões delas. PVC! Como é que eu posso começar a explicar o PVC? O PVC é perfeito! Soube que ele é muito vendido. No Japão. Um dia, eu apanhei com PVC no rosto. Foi irado. A história do policloreto de vinila, também conhecido como PVC, teve início em meados do século XIX com pesquisa sobre a precipitação com o número cloreto de vinila em exposição à luz, gerando o polímero parecido com o PVC. Foi apenas no início do século XX que se descobriu o processo básico para sua formação, através de reação entre acetileno e cloreto adjetivo. Entretanto, o PVC ainda não estava na sua forma como conhecemos hoje. Apenas quando teve a adição de plastificantes, ele passou a ser comercializado, pois ele se tornou altamente flexível e de simples processamento, e isso aconteceu primeiramente na Alemanha. O PVC é utilizado atualmente em diversos produtos do dia a dia, como bolas, malas, pisos, cadeiras, barcos, canalizações e até produtos de utilização médica, como bolsas de sangue. Isso porque o PVC é um material leve, resistente a ação bacteriana e agentes químicos, durável, isolante térmico, elétrico e acústico, impermeável e possui uma ótima relação custo-benefício. Por esse motivo, o PVC está entre os três termoplásticos mais consumidos no mundo, com uma demanda de resina superior a 35 milhões de toneladas por ano. A produção de PVC está na fase dos 800 mil toneladas por ano, na qual a maior parte do seu consumo é destinada à indústria de construção, principalmente a civil. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco do processo de produção do PVC. O PVC é um polímero e, como vocês sabem, os polímeros são macromoléculas compostas por moléculas menores, denominadas monômeros. A reação de combinação desses monômeros é chamada de polimerização e, dessa forma, sendo o policloreto de vinila um polímero, ele é composto pela reação entre monômeros denominados monocloreto de vinila, também conhecido como MVC. A produção do PVC possui três técnicas populares, sendo elas emulsão, massa e solução e suspensão. O processo escolhido para o nosso trabalho será a polimerização e suspensão, já que é usada em 80% dos casos de manufatura do PVC. O motivo disso é porque possuem vantagens em relação às outras técnicas, como as propriedades das partículas utilizadas, a maleabilidade, a alta produtividade e a garantia de produção de diversos tipos de materiais. A rota mais utilizada para a produção do MVC é a rota do eteno-cloro, que consiste em duas tecnologias. Uma delas é a cloração direta do eteno, onde ocorre a reação entre o eteno e o cloro, formando o 1,2 de cloroetano, também chamado de EDC. A outra é a oxicloração do eteno, que ocorre em fase gasosa, com reação entre eteno, ácido clorídrico e oxigênio. E assim como no interior, é formado o EDC. Sendo o EDC o produto intermediário para a formação do monômero MVC, é necessário que ocorra uma reação de craqueamento. Depois disso, para a produção do polímero, é necessária a reação de polimerização, que ocorre em um reator, que é carregado com água, dispersantes em alto vácuo, e então o MVC é adicionado. Com isso, a reação de polimerização ocorre. Sendo a reação extremamente isotérmica, quando ela se inicia, o reator deixa de ser aquecido, passando a ser inestriado por caminhos de resfriamento. No fim da reação, o monômero não reagindo é recuperado, e a lama polimérica passa por um processo em que o MVC restante é removido, com aplicação de alto vácuo e alta temperatura. Logo após a separação, a lama constituída de PVC e água segue para um processo de centrifugação e de secagem, para a remoção da água. A resina seca e passa por uma penilha, e é então armazenada para comercialização, dando fim ao processo de polimerização por suspensão.